A nossa missão é permitir que a indústria agrícola alcance seu potencial máximo no campo, através de soluções eficientes e sustentáveis. Nós queremos acelerar a adoção da inovação no campo, através de soluções que podem automatizar e otimizar os processos agrícolas. O fato da Hexagon ser uma empresa global com atuação em diversos segmentos, coloca a gente em uma posição diferenciada, porque a gente pode acabar trazendo para o setor agrícola tecnologia que já está sendo usada em outras áreas. O compromisso da Hexagon em investir forte em pesquisa e desenvolvimento acaba sendo percebido em nossos produtos que são altamente diferenciados. A nossa tecnologia é baseada em uma plataforma future-proof, ou seja, ela resolve os problemas que os nossos clientes têm hoje, mas também prepara para que eles resolvam os problemas que vão encontrar no futuro. Nossas soluções são flexíveis, modulares, elas podem ser customizadas para clientes como fabricantes de máquinas ou produtores, fazendas corporativas. E nós utilizamos da nossa grande expertise em processos no agronegócio, criada nos últimos anos, bem como das altas tecnologias que nós tanto desenvolvemos internamente quanto encontramos disponíveis no grupo Hexagon. As soluções da Hexagon transformam dados simples em informações inteligentes. Com isso, aumentamos o lucro dos nossos clientes e colocamos o agronegócio em outro patamar no mercado mundial. Essa é a missão da Hexagon. A Hexagon Agricultural está transformando o setor agrícola com soluções digitais. Nós estamos, de fato, trazendo a realidade digital inteligente para o campo. De fato, trazendo a consciência digital inteligente para manter a consciência de forma Avengers 10 Nm. A Сейчас é a missão das relações pobres. Tchau.